Fala pessoal, beleza? A gente está aqui fazendo aqui os últimos testes, vendo se não chegou certinho, vou falar um pouco pra vocês do meu kit, porque desse kit, como é que a gente chegou nessa concepção, é um kit totalmente diferente do que eu estou acostumado a usar, no Cristo vivo, esse barulho aí é a galera testando as coisas aí. Estou usando aqui um hi-hat de 15 da Heartbeat, muito bacana, bem controlado, um hat muito legal, um crash de 18 Heartbeat também, que ele é um pouquinho mais brilhante, mas ele é bem controlado também, porque vocês vão ver ao longo que eu for mostrando, eu optei por usar pratos mais secos nesse projeto, começando com o produtor Vaguinho, a gente, por ser um projeto acústico, a gente está buscando uma sonoridade um pouco mais vintage, um negócio mais seco e tal. Então aqui eu estou usando um Ride Domene Lucas Baldson, de 21, que é muito legal, tem uma característica muito controlada. Aqui eu estou usando um Crash de 20, da Byzance, da Mayon, de 20, ele é extra dry, então ele é bem seco, bem seco mesmo. Tato muito legal. Estou usando um hi-hat de 17 aqui, Domene Symbols Lucas Baldson também, e coloquei esse efeito aqui. E aí eu estou usando essa máquina de timbal com cabo para ele, para eu ter um controle aqui também. E ali está o Vaguinho, o melhor produtor do Brasil. E aí Brasil! Esse é o cara responsável por esse kit aqui. Não gostei de nada, muda tudo. A gente pensou nesse timbre mais seco. Então aqui eu tenho o controle desse hi-hat, e aqui eu estou usando um Ride de 22, um K Dark de 22, também com um efeito que vai ter algumas músicas, não vão ser em todas. Ele vibra, né? É um prato também bem seco, bem seco. Então o meu kit mais seco está para o lado de cá. E o hi-hat um pouquinho mais de brilho, e o Crash um pouquinho mais de brilho, está para o meu lado esquerdo. Isso também foi pensado na hora de dividir os pans, as ideias até dos arranjos, o que eu preciso mais seco, eu sempre vou para o lado de cá, e o que eu preciso de mais brilho, eu vou usar o lado de cá. Aqui eu estou usando uma caixa, uma DW Collector, 14x6,5, muito bacana essa caixa. Uma DW Collector, incrível o som dela, com uma afinação bem baixa, bem grave, uma afinação bem mais baixa mesmo. Um bumbo de 22x18, um surdo de 16x16 também da Odering, incrível, uma bateria de Maple muito bacana, cedida pelo meu amigo Vinicius Figueiredo, muito obrigado. Eu vou gravar esse projeto com essas baquetas acústicas, justamente para a gente ter uma sonoridade bem específica, e não ter tanto punch assim, aquele soco no som mesmo. É uma baqueta que você pode ver que ela tira um som um pouco mais macio. E dentro da proposta do projeto, a gente pensou nessa baqueta aí. Então, acompanhe aí, vão ter mais vídeos falando sobre o projeto. E muito obrigado por acompanhar, se inscreva no canal, deixe seu like aí, valeu! Tchau, tchau!